Eu aprendi que isso existe em dois caminhos. O certo ou o errado. Vai, caralho! 2.273.412 reais e 27 centavos, senhor. Vai se arrepender em conta boa. Porra! Descobri um esquema que você não tá entendendo. Você tá lidando com gente muito perigosa, Guilherme. Tá com dinheiro pra me pagar? De quanto dinheiro a gente tá falando aqui? Tchau!